Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu sou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius Tomb Raider. Exatamente, rapaz. Alanius Tomb Raider aqui comigo neste vídeo de hoje, porque nós temos que comentar mais sobre Mortal Kombat 2021, esse filme delicioso que chega em 16 de abril pra gente aqui no Brasil, porque o pessoal do Omelete, eles fizeram um podcast recentemente aí, acho que é TBT, me fugiu o nome aqui, acho que é isso mesmo, onde eles compartilham a sua experiência de visita ao set do filme de Mortal Kombat lá em 2019, tá? Já tem bastante tempo, se atenta a essa informação porque ela é importante, e eles passaram algumas coisas pra gente muito legais com relação a essa visita ao set, inclusive sobre uma cena que a gente não sabia que existia até o momento dessa gravação deles, e algumas coisas um tanto preocupantes aí, cara, com relação a esse enredo também, mas calma, que a gente tem umas ideias com relação a isso também que pode ter mudado, mas antes de continuar, se você tá curioso, se você ficou preocupado igual a gente no momento, cara, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanius, vamos puxar primeiro aqui os dois pontos mais preocupantes que eles trouxeram pra gente nesse podcast que eles fizeram da visita aos sete filmagens do filme de Mortal Kombat, que, primeiro deles, o cara que comenta lá, quando ele estava por lá e tudo mais, conversando com atores, produtores, até mesmo diretor, ele descobriu que uma coisa sobre a Sônia seria que ela não seria necessariamente uma militar, como a gente conhece da Special Forces, mas sim uma caçadora de profecias. Antes de eu começar a falar, eu sei que tem gente aí que a mão de digitar a merda tá começando a tremer já. Espera! É, exato, boa. Antes de você começar a digitar aqui embaixo nos comentários, ó, esse filme vai ser um lixo, calma. Ou assiste até o fim, antes de você formar uma opinião, pega todas as informações, não só as que você quer. Vamos lá. Sônia Tomb Raider. É algo que preocupa, porque a gente sabe que a Sônia, ela é do Special Forces, se não me engano é tenente, né? Então, você ter uma pessoa do Special Forces de alta patente, que de repente não faz nem parte do Special Forces, não é alguma coisa que bate com a ideia de respeitar a franquia. Até então, o que a gente teve de informação era, vamos respeitar os fãs, nós vamos respeitar a franquia, nós vamos respeitar o legado dos personagens. No primeiro momento, a gente tava um susto. Agora vem a parte boa da informação, né, Alain? É, exatamente. Essa mão tá tremendo, aguenta firme aí. Então, é o seguinte, a gente teve recentemente algumas informações de um rapaz que supostamente vazou roteiro, e a prova de que ele vazou roteiro foi que ele comentou que tinha elementos X, Y e Z, que quando fosse lançado o trailer já seriam alterados. Ele comentou no podcast que eu ouvi, inclusive, quais foram esses elementos, eu não me recordo agora. Mas, a ideia é a seguinte, existem elementos que foram já alterados, e talvez esse elemento da Sônia também já possa ter sido alterado. O que a gente espera? Que a Sônia seja da Special Forces e esteja encarregada de descobrir coisas a respeito dessa lenda. E quer mais uma informação aí pra poder tranquilizar vocês? Cara, é só a gente prestar atenção no trailer do filme do Mortal Kombat, quando ela começa a explicar pro Cole. Ela fala que a unidade deles estava em uma missão no Brasil sete anos atrás, e foi destroçada em segundos por um ser com poderes sobrenaturais. Então, cara, ela menciona lá que a nossa unidade, ou seja, ela faz parte, sim, de um regime militar, muito provavelmente a Special Forces, que teve uma unidade que estava em uma missão no Brasil, e acabou aí por se deparar com o Sub-Zero no meio do caminho. A gente sabe que tem esse jogo de cenas aí, e a gente vê o Jax, que é um Special Forces também, perdendo os braços ali pro Sub-Zero. Então, cara, isso pra mim meio que já confirma que realmente houve essa alteração. Se tinha isso daqui mesmo no roteiro, pra mim eu acho que eles descartaram, porque no final de 2020 agora, ou um pouco antes do final, tiveram regravações. Os atores voltaram pra refazer algumas cenas, a gente lembra disso também. Eles estavam, parece que, dando um tempo, porque alguns tinham viajado, poder saber se estaria tudo bem por conta da doencinha maldita aí. E aí eles regravaram algumas cenas, então é bem provável que isso aqui realmente tenha mudado. Pelo menos eu acredito que sim, principalmente por conta dessa parte inicial do trailer. E aí, cara, faria muito sentido sim ela ser da Special Forces, mas de uma unidade específica que busca essas profecias, busca entender mais sobre isso, entendeu? Então por isso que ela tem aquele quadro cheio de informações ali, e ela tá explicando pro Cole o que que tá acontecendo. Então, quanto a isso, pra mim, assim, né, eu acho que a gente pode ficar tranquilo. Mas aí, tem um outro ponto. Primeiro começa ruim, mas a gente vai dar uma informação melhor aqui, pra vocês não ficarem tão com raiva assim. O cara também comenta que, na visita dele ao set, ele pode ter percebido ali um possível envolvimento amoroso, interesse amoroso, na verdade, vamos consertar a fala aí, né? O interesse amoroso de Cole Young com Sônia. Mas, nós vimos também, recentemente, que isso não deve ser possível, porque o Cole tem uma filha. E no casting, a gente vê que tem um outro personagem escalado lá, uma mulher, com o nome Young também, que, de acordo com o que a gente acredita, deve ser, sim, a esposa dele, já que ele tem uma filha. Então, não faria sentido o Cole ser o interesse amoroso da Sônia. Calma, a gente sabe do Johnny Cage, a gente sabe que ela está predestinada nos jogos a ele, porque aí não tem Cassie Cage se não for Johnny Cage. Então, calma. A gente só tá passando as informações aqui que o cara que esteve lá nos bastidores obteve em 2019. Não quer dizer que isso vai acontecer. Pra nós, não vai. A gente só tá levantando aqui essas curiosidades mesmo. Inclusive, eu acho que muitos de vocês podem ver essa informação no Omelete. Então, a gente já tá trazendo aqui também a nossa opinião com base nas informações atuais que nós temos. Então, eu acho que isso aqui também não vai rolar, Lannius. E eu espero que não roda. A gente sabe que o interesse amoroso da Sônia acaba sendo o Johnny Cage. E, se o Cole for interesse amoroso da Sônia, é bom que ele se torne o Johnny Cage. Porque, se não, eu vou ficar cabreirinho com os caras. Não, não, eu não quero que ele se torne o Johnny Cage. Não, 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 não. Não combina. Na verdade, a gente já viu uma confirmação dos caras que o Cole Young é simplesmente um personagem novo que tem conexões dentro de Mortal Kombat. Tem um vídeo nosso aí. Então, não tem como. Só se eles mentirem na nossa cara nessas entrevistas, entendeu? Nesse mesmo podcast aí... É verdade. ...que a gente comentou, eles também afirmam isso com todas as letras. Que o Cole Young é só um cara novo que tá lá e tal e... Muito bem lembrado, Alandes. Inclusive, é o próximo tópico que a gente vai comentar aqui. Esse cara do Omelete conversando lá com o diretor e produtor. Eles afirmaram para ele e os outros jornalistas de outros países que estavam lá que o Cole Young não tem nada a ver com o Johnny Cage. O cara afirmou para esses jornalistas. Escutem o podcast do Omelete lá. A gente vai deixar aqui pra vocês na descrição, pra vocês conferirem na íntegra, se quiserem. O diretor fala que não tem nada a ver com o Johnny Cage. Então, descartem essa possibilidade totalmente. Mas aí, cara, nós vamos para as partes legais que ele menciona da visita dele ao set do filme de Mortal Kombat. Que é o seguinte. Muitos aí ficaram preocupados com aquele tema que a gente discutiu outro dia, da suavização dos fatais. A gente teve uma confirmação hoje, dia 11 do 3, data de gravação desse vídeo, pelo GameSpot. Que o filme recebeu a classificação R-Rated. Ou seja, ele vai ser para maiores sim e vai ter sanguinolência. Isso aí já é garantido. E com isso, ele disse, cara, que as pessoas envolvidas lá no filme, no set e tal, eles estavam num super galpão e tinham alguns trailers lá com figurino, essas coisas que eles puderam apreciar, mexer e tudo mais. E teve um lá que ele entrou que tinha muita coisa relacionada a fatalities que vamos ter no filme. E ele menciona alguns pontos bem interessantes, porque quando eles entraram lá, eles viram tripas, viram espinhas, inclusive um boneco cortado ao meio, Alanios. O que isso te indica, meu amigo? Isso me indica a fatality de Kung Lao, mano. Eu quero muito que eles façam aquele fatality que ele joga o chapéu no chão e puxa o cara pelas pernas. Como eu quero isso, velho? Seria da hora demais, cara. Eu pensei na hora, naquele clássico do MK2 mesmo, que ele parte o cara no meio e passa no chapéu. Eu acho que não tem dúvidas, mano. É isso. Eles explicam no podcast que é um cara cortado exatamente ao meio. E isso lembra muito um padrão de fatality do Kung Lao. Eu não consigo imaginar outro que tenha feito isso, por conta do chapéu cortante que ele tem. Agora, a espinha que eles comentam deve ser, muito provavelmente, o nosso querido Spine Hippie do Sub-Zero aí. Todo mundo se lembra. Lá do MK1, fatality clássico, que ele puxa ali a jaca do cara e vem a espinha junto. Eu acho que vai ser uma referência a isso também. Olha só que da hora, né, mano? Eu quero muito ver ele fazer um bagulho desse. Vamos embora. Eu espero que seja no começo do filme, no Hanzo, tá ligado? Vai ser muito louco esse bolinho. É só porque tá matando o Scorpion, seu cretino. Por isso que vai ser da hora pra você. Daí, Alanios, uma outra coisa muito interessante, cara, que eles comentaram. A gente sabe que eles pregaram muito a ideia de usar efeitos práticos o máximo que eles conseguiram ali. E só quando eles acharam necessário utilizar CGI pra poder construir as cenas, né? Que seria computação gráfica utilizando tela verde, tela azul e tudo mais, que é o famoso chroma key. E nesse podcast do Omelette, eles comentaram que eles construíram o cenário da ponte, o The Pit, que a gente inclusive vê no trailer do filme. A gente comentou em vídeos passados aí sobre esse cenário. E a gente viu imagens vazadas do set também, né? A gente viu um Jax lá em cima. Eles construíram isso, Alanios, em tamanho real. O cara que tava lá no podcast, eu esqueci o nome dele, cara, fugiu. Ele diz que eles chegaram aí lá, no cenário do The Pit, mas eles não deixaram eles subirem. Pelo que ele comenta, a profundidade era muito grande também. Imagina que da hora, mano. Os caras lá em cima tretando. É legal porque isso acaba, na verdade, forçando, né? Uma maior naturalidade dos atores na hora de tá lutando em cima de uma ponte. Com certeza. Afinal de contas, o negócio é alto, né? Você não tá fingindo. Então, parte do receio que você sente ali não é atuação, entendeu? Lógico que boa parte é, mas outra parte não, né? Você tá lá mesmo amarrado e tudo mais. Você sabe que você tá num lugar bem alto, né? Pois é, cara. E é justamente a cena que o Jax tá com os braços de ferro lá, enfrentando aquele Nathan Jones ali, que a gente não sabe exatamente quem é ainda. O pessoal diz Reiko, mas a gente não sabe. E aí, por fim, Alanios, ele descreve uma cena que até o momento ninguém sabia que ia rolar. Na verdade, algumas pessoas poderiam até imaginar por conta da rivalidade desses dois personagens que a gente vai comentar. Mas os detalhes que ele traz no podcast sobre essa cena que são interessantes. Eles dizem que eles foram lá fazer uma visita num set determinado dia e o diretor deixou que os jornalistas que estavam lá assistissem a gravação de uma cena. E era justamente uma cena entre o embate poderoso de Kano e Sônia. Olha aí que da hora, tá vendo? Muita gente falando tipo, ah não, Kano é anti-herói, vai tá lá com os mocinhos e tal. A gente já sabia que ia rolar uma traição e eles vão lutar um contra o outro no filme. Olha só, em um coliseu que parece que eles construíram também nesse galpão pra ser um cenário de luta do Shenzung e tudo mais. E lá nós temos o nosso querido Alanios sentado no trono, né? Com o Sub-Zero logo atrás dele, servindo picolé. Mentira, o picolé é sacanagem, tá? É brincadeira. O lance do Shenzung tá lá assistindo a luta, cara, isso deve muito Mortal Kombat 1, né? É aquela sala do trono, né? A diferença é que não tinha o Sub-Zero, né? Mas acrescentaram e não tem problema nenhum. Isso é um negócio que deixa mais legal, né? Mostra a importância do Sub-Zero pra trama e a relação do Sub-Zero do Shenzung. Uma coisa que eu queria comentar é que eles falaram a respeito da importância que esse filme não tinha pra Warner no começo. E que o diretor, nas cenas de luta, simplesmente virou e falou assim pros caras, ó, luta aí, vê o que que dá. E as lutas começaram a ficar sensacionais. O filme cresceu a partir dos caras que estavam lá brigando. E eles acabaram, na verdade, fazendo o filme ser algo muito melhor do que a Warner esperava. Porque a partir daí, você vê a paixão dos caras, o quebra-pau, as lutas incríveis, e todo mundo se sente animado pra poder trazer uma coisa além. Que luta louca, tá? Nossa, e se a gente... Pô, vamos melhorar isso aqui na história e tal pra deixar mais legal ainda e assim por diante. Eu acredito que foi dessa forma que aconteceu aí toda a motivação da galera, né? Então, meu, os atores que estão participando ali... A equipe fez questão de pegar atores da mesma nacionalidade dos personagens e tudo mais. Então isso daí é muito legal. Gostei bastante dessas informações. Agora tô mais empolgado ainda pra esse filme, né, moral? Pois é, cara. A gente ainda tem um outro vídeo pra poder trazer pra vocês com entrevistas do Ludlin. Duas que nós vimos. E ele comenta um pouco sobre esse aspecto das lutas que a gente vai comentar também pra vocês em detalhes no outro vídeo aí. Mas eu também fiquei muito empolgado, cara, com essas informações aí que ele trouxe. Graças a Deus algumas delas, tipo essas iniciais que a gente comentou aí pra vocês. Eles devem ter alterado sim, com base em pistas que eles já deram no trailer e tudo mais. Então só nos resta esperar aí. E eu quero saber agora de você, meu querido inscrito. Nosso querido inscrito aí que está assistindo agora este vídeo. O que vocês acharam de todas as informações? Vocês estão tranquilos quanto aos dois primeiros tópicos? Estão de boa? Comenta aqui embaixo. Deixa suas opiniões aí. E sobre esses outros assuntos também. Sobre essa briga do Kano com a Sônia. Shinsung sentado no trono dele lá, referenciando Mortal Kombat 1. Sub-Zero atrás dele. Deixa suas opiniões aqui, cara. A gente vai adorar ver. E não se esqueça novamente de deixar seu likezinho aqui embaixo. Se inscreve no canal. E ativar o sininho. Põe a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Seu dois molhado é o opinho esquerda e direita. Ticado de vocês. Até mais. É, pôs. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho